Ah, aquele jogo de pedalagem que a gente viu, cadeirante, voando, esquerdista. Eu vi a gameplay e parecia ser maneiro, cara. É, Riders Republic. Vamos ver, vamos ver a gameplay. Vamos lá, Riders Republic. E aí, aí, aí. Aparecia mais bonito quando eu vi no celular. Pô, eu tenho que ficar seguindo esses pontinhos crostos, cara. Isso é só pra prender, né? Já enjoa, já enjoa, ô, Gabriel. Cadê a primeir isso, safado? Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Caralho. Olha aquilo ali, aquilo ali é tudo gente correndo, cara. Ah, e outra porra, não tem vencedor esse game, hein? Porque é nada de competir, cara. Todo mundo é igual. Todo mundo ganha e todo mundo perde. Não tem essa porra de primeiro lugar, segundo lugar. É tudo junto. Tá? Não, não tem. Vai você se divertir, cara. Caralhos. Caralho, que desgraça de jogo. Olha esse boneco, cara. Caralho Tem um helicóptero do exército ali em cima E ai, você anda, cara Caralho Que burra é essa, cara Ai, vamos ver a bicicleta Quando eu vi a bicicleta, eu achei maneiro Caralho Passando por dentro um do outro, cara Que isso, cara Podia fazer uma porra séria Um jogo de bicicleta sério Porra Ai, tem que ficar pulando dentro dessa merda Caralho Caralho, na boa A Ubisoft, cara É um instrumento do mal Não, a Ubisoft é pior do lui, cara Vamos ver o Patife, será que ele teve coragem de falar bem disso? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Riders Republic Caralho, Patife, soltou um vídeo 4K aí, cara É um vídeo de Riders Republic E eu estou tendo que refazer ele, porque eu soltei Antrim Barber Eu não esperava que fosse tão bom E eu estou, mano, muito positivamente surpreso com esse game Ele é bem legal, tá? E eu acho que vocês vão gostar A Ubisoft acertou, a Ubisoft está com um belo jogo A gente vai conversar sobre isso É óbvio que tem coisas que podem acabar com o game Mas a gente vai conversar enquanto joga Riders Republic, ele é um jogo de esportes radicais E de, mano, festa É um jogo de bagunça, é um jogo de diversão É um jogo de você juntar com seus amigos e jogar ou não Ou você jogar sozinho, mano, vai ser legal Ou não jogar Ele é um jogo muito de brincar Como vocês podem ver, eu sou o Senhor Girafo aqui Estou numa mountain bike E é isso, bom, qual que é a vibe do jogo? Vocês estão vendo essa galera aqui Isso aqui são outros players Sim, outros jogadores Tem Nick, tem as estrelinhas Que são o número de coisas que eles ganharam E você pode jogar livremente, zoar e tudo mais Tem um sisteminha de manobras Que é bem legal Como vocês podem ver aqui Ó, 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 sente Com uma física bem legal Com um sistema de aterrissagem Dificuldades, desafios Live service Mano, é um jogo que honestamente Eu não esperava que ia ser tão bom O único problema dele pode ser preço Bom, vamos lá No meio de tudo, vocês estão vendo A gente está nesse parque aqui Ele é liberado Mas o negócio desse game São as provas, né São as coisas que dão realmente ponto Ó, agora mandei bem nessa manobrinha aqui Então vamos fazer alguma prova É, a gente tem o... Caralho, cara Vocês estão ouvindo? Tu tá ali Andando Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Olha quantos bonecos, cara Isso é gente Algumas ferramentas Aliás, deixa eu voltar aqui A gente pode, por exemplo Eu tô jogando aqui de mountain bike Como vocês estão vendo Mas você pode, por exemplo Jogar de skis Ou você pode jogar de, é... Ah, ele tirou Ele tirou rapidinho O boneco do ski ali na... Ela não sofre Na lama, né E tal Ou como você pode ver Esqui não, é... É ski aquilo ali, né A bike de corrida O outro que era snowboard Tem várias ferramentas Tem outras que a gente vier aqui No equipamento Isso, personalizar equipamento Então você tem, por exemplo As bikes aqui Que você pode escolher Você tem os equipamentos De manobras E os equipamentos De rolê e diversão Certo? Eu ainda não liberei o wing switch Dá pra liberar Eu quero liberar Mas vamos ver se eu libero Ainda aqui, tá? E como eu falei O jogo é livre Você pode ir jogando Você vai trombando outros players Uma mecânica que é bem legal O Ubisoft fez aquele esqueminha De avatar Então todas as partidas Que você for jogar Você vai enfrentar Outros players O avatar de outros players Dá pra jogar ao vivo, né Dá pra jogar simultâneo Mas toda partida Que você entrar Vai ter avatares de players Então, mano Você sente como se toda partida Você estivesse jogando Com players reais Mas sem sofrer com delay Nada do tipo Mão de bicicleta na neve Corregando água Vai de bicicleta Jogando ao vivo E algumas são avatares, né Então são coisas Que as pessoas fizeram Tem o nick do cara Tem a skin do cara Aí rodando pelo game Mas é single player, né Ele é multiplayer Mas ele tem avatares Então tipo O da hora é que você sente Como se sempre tivesse players Tá ligado? Essa é a vibe E isso funciona bem demais É até um pouco assustador Certo? Certo? Um monte de pontinhos São players, mano Eles estão literalmente Passando por ali Nesse exato momento Bom, vamos fazer provas Vamos parar de enrolar Porque o game É sobre fazer provas Acumular pontos de dinheiro Personalizar Crescer E tudo mais Certo? Esse aqui é novo, hein Ó Evento Tamarro King Sua criatividade Não, você vê isso tudo aqui Você acha que é um monte de pessoa normal Fazendo as provas? Não É os outros Pulando É essa merda Não é ninguém Correndo e fazendo A prova Igual tem que ser, não Bom, eu vou entrar aqui Numa missão então Eu tenho algumas missões extras Que me dão estrelas extras Como vocês estão vendo ali embaixo Então aterrissar um front flip Ao entrar e sair de um rail Ou diga X Passa pelo local de foto Ou termine entre os três melhores Na dificuldade expert ou superior Eu vou jogar essa aqui Eu tava de snowboard Pra vocês verem melhor Mas como meu ski é melhor Eu vou jogar Eu coloquei na dificuldade expert Eu tirei alguns auxílios de jogabilidade Por exemplo A aterrissagem automática Eu gostei da aterrissagem manual Eu acho que deu uma vibe Muito mais legal pro game Vamos começar aqui Vamos preparar A Y já tá me ensinando ali Como é que eu faço o meu flip Então eu preciso chegar Entre os três primeiros Caralho, é um maluco, filho É alta velocidade mesmo Essa porra Tá a 200km por hora Manobras aqui Beleza A gente tem um esquema De troca de extensos também Grind, como vocês estão podendo ver Eu tive que ajeitar meu corpo ali Pra fazer um bom pouso Aliás Esse boneco grudando nas paradas Me lembrou o Tony Hawk Que quando saiu e tava custando 300 reais Todo mundo Caralho Caralho Porra Mó nostalgia Cara O Tony Hawk Caralho Não vejo a hora de De comprar e voltar Comprei o game Pelo Pô Tô jogando muito Tony Hawk Caralho Um lixo Já era um lixo Já era um lixo Em 1998 Galera E é o que eu falei O que pode ferrar com esse jogo É o preço É um jogo que mano Se sair 300 conto Vai ser um problema Porque vai ter pouca gente Que vai comprar pra jogar Ainda mais numa janela De lançamento tão insana Quanto é agora Essa do segundo semestre Que é em primeirão Bom demais Bom demais De novo Poderia repetir Não vou Olha aqui ó Camerinha Pra tirar fotinhas Vou fazer uma thumb bonita E mano De novo Você tá em qualquer coisa Você pode apertar o come back Eu acabei não usando Desse vídeo No vídeo de manhã Eu tinha usado Mas vamos lá Puxei aqui um novo negócio Você já troca de paradinha Você já chega na loucura E aí ó Pum Quero mandar um modinho foto Aqui show Já puxei Meu boneco tá aqui mano Ele é um jogo Pra se divertir E isso ele faz Muito, muito, muito bem O jogo é divertido demais Olha aí ó O conteúdo será compartilhado Porque ele é crossplay Olha que legal Então já vamos compartilhar Aqui minha fotinha O meu voo Você pode ver Quem for lá e ver Que eu já fiquei feliz E a gente vai acabando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deve ter mais gameplay Ao longo dessa semana Porque eu tô jogando Até uma quantidade de boazinha Tô me divertindo com o game Então mano Eu vou jogar Vou aproveitar essa beta Fico triste Porque ainda falta um tempão Pra lançar Ele ainda falta um tempo Pra lançar E nesse momento Quem está num intervalo Meio sem games Nossa Seria bom demais Ter um joguinho gostoso Que nem esse aqui Pra brincar Todo dia aí Fazer uma graça Né não? Espero que tenham gostado Manos Manda aí nos comentários Se eu deixei de mostrar alguma coisa Eu só não mostrei a Wing Switch Porque eu ainda não liberei Depois eu vejo como libera E eu trago mais pra vocês Conteúdo Não sei se essa semana Vai ter mais conteúdo Do joguinho aqui Ele é muito bom Hoje inclusive A hora que esse vídeo Tá saindo Já já eu devo abrir live Jogando ele Certo? Mas é isso Manos Tamo junto Um beijo Pô não sei como esse cara Consegue fazer esses vídeos Assim cara Ele fez outro Tchau 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 Tchau